A uva é uma das frutas mais consumidas no Natal, seja para enfeitar a mesa, na salada, em sobremesas, pratos requintados e tantas outras opções. Nessa mesma época, as bancas que vendem uvas se multiplicam em Goiânia. Roberto tem oito bancas de frutas, mas nessa época consegue montar várias outras para dar conta da procura. Fico esperando essa data, com muita ansiedade, chegar a dezembro para levar essa fruta maravilhosa até a mesa do consumidor. Seu Zeurite mora na fazenda e todo dezembro passa em alguma banca de frutas na cidade para comprar uva, é claro. Para levar para a fazenda, para o meu pessoal lá da fazenda. A Jéssica também tem uma banca e conta que em outros meses chega a vender duas caixas de uva por mês. Já nessa época, chega a 500 caixas por semana. As vendas a gente começa no começo de dezembro, né? Só que as maiores vendas mesmo é na véspera de Natal. Durante o ano inteiro, uma caixa como essa de 5 quilos é vendida em torno de 20 reais. Nas primeiras semanas de dezembro, a mesma caixa chega a ser vendida a 30. Agora, na véspera do Natal e do Ano Novo, uma caixa como essa chega a ser vendida a 60 reais. E detalhe, não sobra uma sequer. A demanda é muito grande e realmente é um estouro a uva nessa época. Além de saborosa, a uva proporciona incontáveis benefícios à saúde, já que é famosa pela riqueza de nutrientes antioxidantes. Além disso, a uva é rica em vitamina K, o que auxilia no processo de coagulação do sangue e a saúde óssea. Ela é excelente para a saúde cardiovascular porque melhora os níveis de HDL, que é o famoso colesterol bom. Seu Antônio comemora, porque sabe que logo, logo, todas as caixas de uva vão ser vendidas. No meio do ano, você vai vender duas, três caixas por semana, enquanto no meio de semana, no fim do ano, você vende barbaridade de uva. Vende 100 caixas, 200 caixas, né? É muito bom a época do ano.